Caminhos do Oeste, oferecimento Itamed, o plano de saúde do Hospital Costa Cavalcante. Olá, bom dia pra você! Seja bem-vindo a mais um Caminhos do Oeste e no programa de hoje você confere. Um grupo unido pelo canto dos pássaros é o Encontro de Passarinheiros. Um programa diferente para um grupo de idosos. Eles foram conhecer o Parque das Aves. As prainhas aqui da região estão recebendo o Verão Paraná 2013 e no quadro Sabores do Oeste a receita do Oriente Médio. Olha só que delícia! Isso e muito mais agora no Caminhos do Oeste que está só começando. Oeste a receita do Oeste As prainhas artificiais estão recebendo mais uma edição do Verão Paraná 2013. Além das atividades de lazer, muitas gincanas e várias competições esportivas. Nessa época do ano, os terminais turísticos ao redor do lago sempre estão assim, lotados de banhistas. Muitos atrás de uma diversão em família nos acampamentos. Já outros acham que é uma ótima opção para a diversão. E quem sempre faz a festa é as crianças, que adoram tomar aquele banho d'água. Para agradar ainda mais os visitantes das prainhas, começou mais uma edição do Verão Paraná. As atividades aqui nas prainhas ao redor do lago de Itaipu vão até o próximo dia 10 de fevereiro. Com uma novidade nessa edição, cada fim de semana terá um torneio diferente. Como nesse que está sendo realizado o Campeonato Paranaense de Handbit. Mas mesmo assim, as atividades de lazer continuam todos os fins de semana. Todas as atividades esportivas terão prêmios em dinheiro. Mas o principal objetivo para os participantes é poder competir e ao mesmo tempo se divertir. Aqui estão as famílias, desde criança até a terceira idade. E todos participando de uma modalidade ou outra. Como vocês estão vendo aqui, são da bocha de areia, onde tem pessoas de 16 anos até ilimitado, até a terceira idade. E em outras modalidades também, o pessoal participando aí, até mesmo as crianças. E isso é muito bonito para a nossa região, para a costa oeste. Para os moradores da região, atividades como essa é uma oportunidade para atrair ainda mais turistas para a região. Eu acho que é um complemento muito bom para os turistas, né? Isso é um evento que acontece cada ano. E além do pessoal vir para cá, ter o lazer pelo fato de ter os quiosques para estar fazendo um churrasquinho aí. O Verão Paraná está sendo realizado em 16 cidades da região. E todas contam com a parceria do Governo do Estado, Itaipu Binacional e as prefeituras locais. Se não tem bons parceiros como esse, poderia dizer, era praticamente impossível a gente realizar um grande evento como está sendo esse Verão Paraná. E claro, de coração quero agradecer ao cidadão de Itaipulândia. Tanto aquele cidadão que participou aí trabalhando, como aquele cidadão de Itaipulândia e da região até que vieram aí prestigiar esse evento. Apesar da estiagem no lago de Itaipu, as atividades irão continuar em todos os balneários. E para mais informações é só acessar www.verão.pr.gov.br Esse grupo tem uma paixão por pássaros. Todos os domingos eles se reúnem com o objetivo de trocar experiências, treinar e também apreciar o canto dos passarinhos. Mas tudo é bem organizado. Existe até uma associação onde mais de 100 aves fazem parte do plantel. Todo domingo de manhã é hora de um grupo se reunir para o treino. Mas eu não estou falando de pessoas não, e sim desses pequenininhos aí. Esta é a Assofós, uma associação para passarinheiros. Qualquer pássaro é bem-vindo. Cada um tem seu crachá com nome e número de registro no Ibama. Neste local, eles estão divididos em duas partes. De um lado, os bicudos, esse pássaro preto com uma manchinha branca em cada asa. Do outro, os curiosos, com esta mesma característica, mas com o peito marrom. Em todas as aves, é possível ver esta anilha no pé, uma espécie de anel. Uma marcação individual, que garante que o pássaro não foi capturado na natureza e que o dono teve a liberação para a criação. Somente nesta sala estão 50 aves. Como todos, vem acompanhados de suas damas, que estão lá fora, soma-se um número de 100 aves. Este tipo de encontro serve para estimular o canto e a troca de experiência entre os passarinheiros. A vida desses animais é um tanto quanto curiosa. Para os donos, que são apaixonados, é preciso muito investimento. Já ao nascerem, precisam passar por um teste de DNA. A diferenciação, especificamente no curió e no bicudo, dá característica de pena para se definir se é o macho ou a fêmea só a partir de um ano de idade. Quando eles fazem a troca completa das penas. Você sabia que somente os machos cantam? Mas não é machismo, não. As fêmeas não cantam nunca, mas servem de inspiração para os parceiros. Todos os pássaros de torneio, especificamente de fibra, eles têm que ter uma fêmea. Eles são acasalados. Como esses animais são muito territorialistas, então eles acasalam com uma determinada fêmea. E a partir disso, eles cantam para defender o território deles, na verdade. Então eles cantam com a intenção de repelir outros machos. Quando eles vêm para um torneio, eles cantam com essa intenção. De defender a própria fêmea, a qual eles são acasalados, para que outro macho não se apodere dela. Você tem ideia de quanto pode ser avaliado um bom pássaro de canto? Cerca de 80 mil reais. Zeus, por exemplo, é um deles. Tem um histórico de vitórias e que está passando de pai para filho. Ele teve um filho dele que foi campeão paranaense. Um outro filho dele que foi campeão sul-matogrossense. Então daí que vem o potencial desse passarinho. Esse passarinho não tem uma fêmea específica que ele tira filhotes. Ele tira com várias fêmeas. É um reprodutor e ele faz uma transferência muito grande da carga genética dele. Então os filhotes dele possuem uma característica bem ressaltada. O clube existe há 25 anos. Tem 140 sócios e ainda mantém alguns dos pioneiros. Seu Francisco, há mais de 65 anos, tem contato com os passarinhos. Seu Francisco, de onde que vem essa paixão? Bom, desde o tempo de criança, quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei um pássaro, um canário terra. E adorei, porque é um hobby para nós, porque cada um tem sua profissão. E isso faz com que nós sejamos mais tranquilos. termos mais paciência com as pessoas, porque os pássaros fazem com que as pessoas se acalmem. Se assim como eles, você também é apaixonado por pássaros, pode fazer parte desse grupo. Ou apenas fazer uma visita, que é aberta ao público todos os domingos, das 8h30 ao meio-dia. Mais informações pelo site www.asofoz.hd1.com.br A seguir, vamos mostrar uma visita de um grupo de idosos que foram conhecer o Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu. E ainda hoje, no quadro Sabores do Oeste, uma receita da culinária árabe. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí